Aplausos Aplausos Vai, poliniz! Aplausos Aplausos Dizem pra poder viver Dizem pra mesmo Pra fazer o que quiser Acho que agora é a hora Da gente conversar appreci ombras Não quer acabar nenhum pra conselhar Eu vejo que a morra aqui assim vai fracassar Eu sou de morra, tira a picaria, eu vou depositar Cuidado essa aqui é o seu mais direito E eu quero que o meu pai saquei Eu quero que o meu pai saquei Eu quero mais, a sereno 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 Eu quero mais, a sereno